Olá, federaizinhos da matemática, nós temos aqui a circunferência trigonométrica e nessa circunferência trigonométrica a gente já sabe que o sentido positivo é o sentido anti-horário, nós temos aqui quatro quadrantes, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, ele está em radiano, então nós temos aqui zero radiano, π sobre 2 que é 90 graus, π que é 180, 3π sobre 2 que é o mesmo que 270 graus e aqui nós temos 2π que é uma volta completa que é 2 vezes 180 que dá 360. Então o desafio que eu tenho para vocês hoje é o seguinte, eu tenho aqui um arco de 66π sobre 8, pronto, eu tenho esse arco aqui e eu quero que vocês me digam o seguinte, onde que está a extremidade desse arco? Está em qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Esse arco aí, ele é côngruo a quem? A qual arco? Olha só quantas perguntas tem sobre isso. Alguns alunos preferem transformar em graus para descobrir as respostas para essas perguntas. Sobre graus, nós já temos isso numa vejo aula passada, é só você ir na nossa playlist de trigonometria. Vamos nos espaçar para fazer hoje em radiano mesmo? Então o primeiro passo é o seguinte, 66 e 8. Dá para simplificar, não dá? Por quanto? Por 2. Então 66 e 8 ambos são divisíveis por 2, não é? Então vamos lá, 66 por 2 dá 33π e 8 dividido por 2 dá 4. Agora a gente faz o seguinte, 33 não é divisível por 4. Então vou procurar um número menor do que 33 que seja divisível por 4. Que número é esse? Ah, se você pensou em 32, pensou certo. 32π sobre 4. Só que, só para lembrar que... resolver esse probleminha aqui é... Ok. Então só para lembrar que eu tenho aqui 32π sobre 4, só que aqui o meu arco é de 33. Então 32 para 33 falta quanto? dá 8π sobre 4? Dá 8π mais π sobre 4. 8π dá quantas voltas na circunferência trigonométrica? Cada volta é 2π. Então, ah, você já percebeu, né? Então, ah, você já percebeu, né? Se uma volta é 2π, 8π vai dar quantas voltas? Vai dar 4. Isso. Então, então nós já resolvemos o nosso problema. Então, nesse arco de 66π sobre 8, ele dá quantas voltas? É isso aí, ele dá 4 voltas completas na circunferência trigonométrica. Ele vai parar onde? Vai parar bem aqui, ó, bem no meio. E aí, o π sobre 4 é 180 sobre 4, que vai dar 45 graus. Não é isso, pessoal? Então, ele está no primeiro quadrante. Ele é côngruo ao ângulo, ao arco de π sobre 4. Valeu? Se você gostou da aula, se inscreve no canal, se não for inscrito, deixe seu joinha, vem com o Federal, que tudo vai ficar legal.